Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e cruzado hoje com um vídeo aqui de dicas no Fortnite para vocês. Faz um tempinho já que eu não trago um vídeo de dicas, eu não sou o melhor player do mundo obviamente mas eu gosto de compartilhar coisas que eu sei aqui do jogo e que eu sei que muita gente não sabe algumas técnicas. E a técnica do vídeo de hoje é ensinar para vocês como que se corre, digamos assim, mais rápido no jogo. É uma técnica muito boa para você fugir da tempestade, chegar na safe zone mais rápido, tomar menos dano. Para ruxar nos seus inimigos não é muito boa, mas aí vai de você, você pode usar quando você achar melhor. É claro que essa técnica aqui não é um passe de mágica, você vai clicar no botão e vai correr mais rápido. Não, você só vai precisar de material, você não vai precisar de mais nenhuma arma. É claro que se você tiver granada de impulsão, carrinho de golfe, carrinho de compras, você consegue correr mais rápido, vamos dizer assim, se locomover mais rápido. Mas essa técnica aqui é sem usar nenhum item, tá? Somente o seu boneco correr e material, beleza? E você não precisa de tanto material assim. Isso depende da sua situação e quanto que você quer usar. Acabei de pegar 70 de material aqui, não é muito, é bem pouco na verdade, mas é o suficiente para você conseguir alguns segundos de vantagem. Então vamos lá, como é que você faz essa técnica? Bom, correr normal é desse jeito, né? Você vai para frente e segura para correr. Deu simples, acho que todo mundo sabe correr no Fortnite. Agora, usando essa técnica, é o seguinte, você vai pegar a sua rampa, a sua escada de construção e você tem que mirar no chão, tudo que você conseguir para baixo, tá ligado? Fica assim mesmo, para o chão. E a escada tem que ficar exatamente assim, por cima de você. Vocês podem ver que meu boneco está embaixo da escada. É exatamente essa posição que tem que ficar. Quando você construir, você tem que pular, aí quando você pular, você vai dar de cabeça aqui, tipo, em cima da escada e você vai ganhar um impulso para frente. Assim você realmente vai mais rápido. Olha só, vou demonstrar aqui para vocês. Ó, pulei. Vocês podem ver, ó, que eu ganhei alguns, algum tempinho. Vocês viram que meu boneco, ele ganha uma velocidade? Então, pode ser imperceptível assim, jogando. Mas vocês podem ver, depois eu vou fazer uma comparação de corrida normal no jogo, né, correr sem fazer essa técnica e usando essa técnica aqui. Bom, eu acabei de limpar toda a rua, tirei tudo que tem nela, para mostrar para vocês a comparação de correr normal e correr fazendo essa técnica, né, que você ganha um impulso a construir uma escada. Eu vou ficar bem alinhado nessa lixeira aqui, em cima dessa graminha. E vou começar a correr agora. Ó, um, dois, três e foi. Ó, estou correndo normalmente, como se fosse ruxar ali no adversário, qualquer coisa. Eu estou fugindo da tempestade. Eu estou correndo reto, não estou olhando para o lado, nem fazendo nada, para ficar um pouco mais preciso, digamos assim, essa comparação, tá? Eu vou parar ali, perto, né, alinhado naquela lixeira ali do lado da rua esquerda, tá? Ok, ó, a lixeira está chegando. Acabou. É, beleza. Acabou aqui. Esse foi o tempo que eu levei para correr de lá, para percorrer toda essa rua, digamos assim, né, normalmente, tá? Agora eu vou voltar lá e fazer usando essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos lá. Estou aqui alinhado com a lixeira. Nesse espacinho aqui da graminha. E vamos lá. Foi. Vou usar essa técnica aqui agora. Óbvio que eu, jogando e fazendo ela, eu posso não notar tanto, né? Que realmente faz uma boa diferença. Você ganha alguns segundos a mais. Você pode ver que dependendo aonde eu bato, tipo, na escada, eu ganho mais impulso. Às vezes não. Ó, acabou já. Eu até passei do ponto. Então, eu vou colocar agora na tela, vou colocar na edição, né, a comparação da corrida normal e da corrida usando essa técnica. Eu tenho certeza que teve alguns segundos de diferença. Segundos pode não ser grande coisa para a maioria das pessoas. Claro que para você rushar no inimigo, essa técnica aqui não é tão útil. Mas para você fugir da tempestade, realmente, alguns segundos fazem bastante diferença. Principalmente se a tempestade está no final já da partida, né, causando bastante dano aí na sua vida. E como eu disse antes, para você estar utilizando essa técnica, você só precisa de material. É claro que se numa partida você tiver aí granada de impulsão, tiver kickante, jump, portal ali, você não vai precisar utilizar isso, né, já que você consegue se mover mais rápido utilizando esses itens. Mas se por algum acaso você está fugindo da tempestade, ou até correndo de algum inimigo, tipo, isso aqui é bom também para você correr de inimigo, e você fica com uma certa proteção nas costas. E você quer utilizar essa técnica, você só precisa de material, nada mais. Aí depende, se você tem pouco material ou muito, você pode usar o quanto você quiser. E o que você precisa fazer, como eu falei, não é nada difícil, você não precisa ser um cara mais habilidoso do jogo para estar colocando isso em prática, tanto é que eu consigo fazer isso. Você só precisa fazer a rampa e, como eu disse, mirar tudo para baixo, tá? E, obviamente, ficar embaixo da escada, assim, ó, embaixo. Se você construir e ficar em cima da escada, não vai ter como, ó, seu boneco fica em cima e você não ganha impulso. Tem que construir, ficar embaixo, pular, que você, tipo, bate de cabeça aqui e ganha um impulso para frente, ok? Eu estou aqui nessa montanha para mostrar para vocês que não é todo lugar do mapa que essa técnica funciona 100%, vamos dizer assim. Porque tem certos locais, em Torres Tortas eu fiz, porque é tudo retinho, né, tudo plano. Só que tem certos locais do mapa, ó, por exemplo aqui, ó, você não consegue construir assim, ó, e ganhar impulso, ó, viu? Porque a escada está muito, muito baixinha. Lugares como esse, assim, que a escada fica muito baixinha, você não consegue fazer isso. Só locais que a escada, pelo menos, fique da altura do seu corpo, né, obviamente, para cima, tá? Tipo aqui assim, ó, aqui ficou uma altura boa. Praticamente a altura do meu corpo, mas dá sim para colocar essa prática, ó. Mira no chão, como eu falei, é sempre mirando tudo aqui para trás no chão. Passa aqui, pula, ó, vocês viram o impulso que eu ganhei? Porque eu bati de cabeça bem aqui na pontinha. Se eu errar o time, tipo, ó, aqui não dá, ó, porque o meu boneco é mais alto. Se eu construir, ele vai ficar em cima, ou vai atravessar, né, porque isso aqui é o Fortnite, e não vai funcionar, tá? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. É claro que essa técnica aqui não vai ser tão útil assim, dependendo da situação e da sua partida, mas eu gosto de compartilhar coisas que eu sei do jogo, eu sei que muita gente não sabia dessa técnica, e vai saber, né, eu já usei essa técnica aqui em algumas partidas, realmente, para fugir da tempestade, e se eu salvar alguém aí que está fugindo da tempestade em uma partida, eu já vou ficar feliz, tá? Então não critiquem, ah, esse aqui vai ser inútil e tal. Pode ser inútil para muita gente, mas eu sei que, dependendo da sua criatividade, você pode usar essa técnica não só para fugir da tempestade, como também para fazer outras coisas. Eu só quero compartilhar aqui com vocês umas paradas novas aqui, né, coisas aí que eu acho bacana para o pessoal saber também. Então é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, porque não custa nada, me ajuda muito. E mande para em seu amigo também que não conhece essa técnica aqui, para de ficar sabendo pelo menos como que se ganha uma certa velocidade a mais, sem estar usando nenhum tipo de item, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!